Olá a todos vocês, participantes do primeiro simpósio online de gestão urbana. Eu me chamo Ana Cláudia Perdigão, estou na UFPA como docente da graduação e da pós-graduação em arquitetura e urbanismo. Aliás, é com imensa satisfação que compõe o grupo de professores que criou o único mestrado acadêmico em arquitetura e urbanismo do norte do Brasil. Atualmente, estou na coordenação do Laboratório Espaço e Desenvolvimento Humano, o LED. Um laboratório que vem agregando interesses de pesquisa centrados nas pessoas e na estreita relação que estabelecem com o ambiente construído. Entendendo que sejam pesquisas construídas como uma via de mão dupla, ou seja, por um lado está o conhecimento técnico-científico a serviço do atendimento de necessidades humanas integrais pela concepção arquitetônica e, por outro lado, está o conhecimento sobre os efeitos, tanto funcionais quanto existenciais, promovidos pelo espaço físico sobre o ser humano. Graças à existência do LED, tem sido possível ancorar os interesses de pesquisa do uso habitacional ao projeto arquitetônico em interpretações sobre a realidade amazônica, o que dá nome à nossa conversa. A presença de cada um dos graduandos e pós-graduandos que participam das atividades do LED, como laboratório de projeto e pesquisa, tem sido de grande importância para consolidar uma relevante missão, que é a de concentrar as contribuições científicas e técnicas na vivência dos espaços de grande permanência humana, especialmente espaços habitacionais e escolares, o que justifica a construção de objetos de pesquisa delineados pelo uso espacial, seja pelo espaço produzido por arquitetos ou não. As pesquisas nesta área têm oferecido resultados importantes para a reflexão sobre os reais contornos da precariedade habitacional na Amazônia e, não por coincidência, adotou-se a habitação social como um campo de investigação, como aquele setor que apresenta fragilidade no pensamento projetual desde a formação do arquiteto. Isto é, mesmo constando na grade curricular, o projeto de habitação social ainda comparece sem uma sólida bagagem conceitual e técnica, onde falta um alto grau de humanização capaz de fazer face a um quadro tão crítico de ocupação informal do território em cidades brasileiras, como acontece em outras cidades latino-americanas. Tratam-se de ocupações informais a serem incorporadas à cidade formal, para as quais são desenvolvidos estudos voltados ao uso do espaço habitacional em situações de remanejamento e reassentamento. Os resultados das pesquisas tornam explícitos problemas encontrados pelos moradores em seu novo local de moradia quando passam a residir em espaços habitacionais produzidos pelo poder público, resultando em difíceis processos de adaptação habitacional no decorrer do uso e apropriação do espaço. Já que são famílias que passam por processos involuntários de remanejamento e que ainda terminam por perder as referências espaciais com o novo local de residência. Espera-se que os resultados de trabalhos acadêmicos desenvolvidos no LED possam apoiar futuros projetos de arquitetura mais alinhados com o ponto de vista do usuário, onde soluções técnicas possam convergir para um padrão de habitar singular, o que tem oportunizado o avanço de estudos sobre o habitar amazônico. Os estudos no LED apresentam algumas premissas. Premissa 1. A arquitetura é um campo disciplinar. A arquitetura é um campo unidisciplinar. E que, assim sendo, não se basta. Para tanto, requer clareza e delineamento para o aprofundamento de estudos. Utilizam-se técnicas de pesquisa de outros campos do conhecimento e, obrigatoriamente, incluem o trabalho de campo para a caracterização do espaço físico, que não levará a uma avaliação de desempenho, mas servirá de apoio para uma melhor compreensão das respostas buscadas pelo trabalho de campo com os usuários. Ao defender uma arquitetura definida para além da aparência, o uso espacial é incluído como foco de interesse a fim de ampliar a visão do projetista sob o ponto de vista do usuário como apoio à concepção espacial. E, assim sendo, ser mais uma vertente de aprofundamento nos processos de concepção arquitetônica. Premissa 2. A ação é o centro de atuação no projeto, tanto na prática quanto na pesquisa, para a construção coletiva de um conhecimento arquitetônico operativo, SHON 2000. A condução das atividades nessa direção se dá na graduação por meio do conhecer a ação, no ensino de projeto, enquanto que na pós-graduação, por meio da reflexão na ação, no ensino da epistemologia do projeto de arquitetura. Desse modo, a atuação em pesquisa associa-se tanto à prática do arquiteto quanto à investigação sobre a prática do arquiteto, contudo, apoiando-se no uso e apropriação do espaço habitacional pelo usuário final. Premissa 3. O pensamento projetual se aprofunda com a investigação de processos cognitivos e operativos do ser humano, sem os quais, entende-se, a prática do projeto se torna automática e superficial e se aprofunda necessariamente com a intenção de trabalhar as necessidades integrais do ser humano, aspectos que tornam o conhecimento da relação entre espaço projetado por arquitetos e espaços vividos pelos ocupantes como um campo de pesquisa de grande pertinência, o que não seria de pouca importância para que a arquitetura cumpra, de fato, seu papel na sociedade. Usarei agora algumas palavras de Evan Silva, extraídas do Encontro Projetar de 2013. Ele fala, existe, não ignoramos, uma diferença entre aprender arquitetura, história, teoria, análise, interpretação, e aprender fazer arquitetura. Aprender arquitetura é uma questão da esfera cognitiva. Cognitiva, aprender fazer arquitetura é uma questão das esferas cognitiva e operativa. Ora, a aquisição de competência para a aplicação do domínio operativo não é apenas uma questão de exercício. Premissa 4, e por fim, é para a Amazônia e seu povo que convergem todos os nossos esforços no que se refere à produção de conhecimento sobre projeto e habitação.